Olá pessoal, hoje vou mostrar como conectar dois celulares e começar a transferir arquivos com o Zender. É muito fácil, você só precisa de dois aparelhos com sistema Android nos quais o Zender já esteja instalado. Então, em um dos celulares você clica no botão de adicionar e escolhe criar grupo. E no outro telefone você clica no mesmo botão e escolhe juntar seu grupo. Basta encontrar o celular do seu amigo, clicar e se conectar. Agora você pode transferir qualquer arquivo que quiser. Por exemplo, aplicativos Ou fotos Música Que você também pode escutar aqui E até mesmo vídeos Que você também pode assistir Então é isso, é muito fácil, muito simples e muito rápido. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Música Música Música